A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pelos ternos acenos do Espírito, nossas almas na graça guiar. A CIDADE NO BRASIL 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 Peregrino e feliz Caminhando Para a casa de Deus Entre gritos louvor e alegria Da multidão jubilosa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esperem Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha alma está agora batida Então penso em vós Do Jordão e das terras do Hermon E do Monte Misa Como o abismo atrai outro abismo Ao frago das cascatas Vossas ondas e vossas torrentes Sobre mim se lançarão Que o Senhor me conceda de dia Sua graça benigna E de noite cantando eu bendigo Ao meu Deus minha vida Digo adeus vós que sois meu amparo Porque me esqueceis Porque ando tão triste e abatido Pela opressão do inimigo Os meus ossos se quebram de dor Ao insultar meu inimigo Ao dizer cada dia de novo Onde está o teu Deus Por que te entristeces A gemer no meu peito Esperem Deus Esperem Deus louvarei novamente O meu Deus salvado Demos glória a Deus Pai onipotente E ao seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita Em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Amém Quando terei A alegria de ver Vossa face Senhor Amém Piedade Piedade e compaixão Deus do Universo E mostrai-nos vossa luz, vosso perdão Espalhai vosso temor entre as nações Sobre os povos que não querem procurar-vos Para que saibam que só vós é que sois Deus E proclamem vossas grandes maravilhas Levantai a vossa mão contra os estranhos Para que vejam como é grande a vossa força Como em nós lhe demonstraste santidade Assim mostrai-nos vossa glória através dele Para que saibam e confessem como nós Que não há um outro Deus além de vós Renovai vossos prodígios e portentos Glorificai o vosso braço poderoso Reuni todas as tribos de Jacó E recebam com outrora a vossa herança Deste povo que é vosso tem de pena E de Israel de quem fizestes primogênito E a quem chamastes com o vosso próprio nome A piedai-vos de Sião, vossa cidade O lugar santificado onde habitais Enchei Jerusalém com vossos feitos E vosso povo com a luz de vossa glória Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Mostrai-nos, ó Senhor Vossa luz, vosso perdão Sede, bendito Senhor No mais alto dos céus Os céus proclamam a glória do Senhor E o firmamento a obra de Suas mãos O dia ao dia transmite esta mensagem A noite, a noite publica esta notícia Não são discursos, nem frases ou palavras Nem são vozes que possam ser ouvidas Seu som ressoa e se espalha em toda a terra Chega aos confins do universo a sua voz Armou no alto uma tenda para o sol Ele vai traçando o seu rastro luminoso Como um herói exultante em seu caminho De um extremo do céu põe-se a correr E vai traçando o seu rastro luminoso Até que possa chegar ao outro extremo E nada pode fugir ao seu calor Demos glória a Deus maior e potente E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Sede bendito Senhor No mais alto dos céus Pela misericórdia de Deus Eu vos exorto, irmãos A vos oferecerdes em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Este é o vosso culto espiritual Não vos conformeis com o mundo Mas transformai-vos Renovando vossa maneira de pensar e de julgar Para que possais distinguir O que é da vontade de Deus Isto é O que é bom O que lhe agrada O que é perfeito Ele tem o coração Na lei do seu Senhor Ele tem o coração Na lei do seu Senhor Os seus passos não vacilam Na lei do seu Senhor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Ele tem o coração Na lei do seu Senhor Quem faz a vontade do meu Pai É meu irmão Minha irmã Minha irmã Minha irmã Minha mãe Minha irmã Minha irmã Concontro Como falara pela boca de seus santos As profetas desde os tempos mais antigos para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia aos nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso Pai. De conceder-nos que libertos do inimigo, a Ele nós se vamos sem temor, em santidade e em justiça diante dEle, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo Menino, pois irás andando à frente do Senhor. Para aplanar e preparar os Seus caminhos, anunciando ao Seu povo a salvação, que está na remissão de Seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que é sobre nós para brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos, amém. Quem faz a vontade do meu Pai? é meu irmão, minha irmã, é minha mãe. Glorifiquemos, irmãos e irmãs, a Cristo nosso Deus, pedindo-lhe que nos ensine a serví-lo em santidade e em justiça, diante dele, enquanto perdurarem nossos dias, e aclamemos. Senhor, só Vós sois santo. Senhor Jesus, que quiseste ser igual a nós em tudo, menos no pecado, tem de piedade de nós. Senhor, só Vós, sois santo. Senhor Jesus, que nos chamastes à perfeição da caridade, santificai-nos sempre mais. Senhor, só Vós sois santo. Senhor Jesus, que nos mandastes ser sal da terra e luz do mundo, iluminai a nossa vida. Senhor, só Vós sois santo. santo. Senhor Jesus, que viestes ao mundo para servir e não para ser servido, ensinai-nos a Vos servir humildemente em nossos irmãos e irmãs. Senhor, só Vós sois santo. santo. Senhor Jesus, esplendor da glória do Pai e perfeita imagem do Ser Divino, dai-nos contemplar a Vossa face na glória eterna. Senhor Deus, santo. só Vós sois santo. Santo too. Amém. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, concedei-nos pelas preces de Santo Antônio de Santana Galvão, a quem destes perseverar na imitação do Cristo pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém.